Agora nós vamos conferir mais do espaço gourmet desse projeto maravilhoso com a Juli aqui em Medianeira. Juli por aqui também é um projeto que ficou grandioso e super elegante. Super elegante, eu acho que aqui os tons, essa questão da modernidade com o rústico, que é o concreto aparente, com a madeira. Então isso, os revestimentos das paredes, o ripado no forro, tudo isso trouxe um aconchego para o ambiente e justamente uma área grande para a família poder desfrutar tranquilo. É um lugar que o casal pode receber os amigos, então ficou muito confortável. Bem espaçoso também. Agora essa mesa, Juli, uma mesa que ela é bem imponente. Logo que a gente entra aqui, ela também se destaca aqui nesse espaço, um estilo mais industrial. Conta um pouquinho mais dessa peça aqui para a gente. Então, essa peça é uma peça de IP, uma prancha de IP de cinco metros, que o cliente conseguiu e tal. E a gente aproveitou e quis fazer um destaque todo para ela, com pendente, essas cadeiras de couro. Então assim, a gente aproveitou o máximo ela e colocou ela em lugar de destaque. Ficou bem sofisticado. Agora aqui deste lado nós temos a área da cozinha, aquele espaço mais mais funcional, mas também recebe, o pessoal consegue ficar acompanhando tudo o que acontece, né? Sim, a gente brinca, os homens sempre ficam sentados aqui, né? Junto com o churrasqueiro e tal. Então essa ilha é confortável para os homens e as mulheres têm todo um na sala de TV, ali, a mesa. Então assim, ficou muito bem dividido e aproveitado o espaço. E hoje a nossa edição aqui também destacando os produtos lá da Panorama Home Center, que foram utilizados aqui nessa casa. O que que a gente pode citar, mencionar, que teve de escolha da Panorama por aqui também? Então, o piso eu acho que é uma escolha, é uma escolha principal, assim, por quê? Porque aqui nesse local teria que ser um piso que fosse acetinado pela questão do fluxo das pessoas, dos amigos que ela ia receber, o próprio churrasco, né? Que a parte do churrasco é uma coisa que, querendo ou não, gera gordura, gera sujeira, né? Então a gente escolheu esse piso acetinado justamente por isso, para ficar funcional. E aí esse efeito concreto queimado, para trazer essa harmonia com o cinza, com a madeira, né? Para quebrar um pouco essa parte rústica e trazer um pouco de modernidade, que é como a casa é, moderna. Agora, toda área gourmet também tem que ter uma churrasqueira à altura que não foi diferente, né? É, na nossa região, a churrasqueira é algo que tem que chamar atenção e o pessoal gosta muito, né? Então eu sempre gosto de agradar também não só a mulher, mas o marido também. Então a gente tem que fazer algo que ele curta e a gente fez essa churrasqueira com esses tijolinhos rústicos, para tentar, na verdade, assim, é o único elemento que tem esses tijolinhos. Então é um elemento que chama atenção também em todo o conjunto. E aqui na área da piscina nós temos aquele ambiente que é justamente para relaxar, para receber também por aqui. Júlia, o que você imaginou para cá? Então, com toda essa vegetação maravilhosa, essa vista, eu tinha que fazer algo inusitado e diferente. Então a gente pensou em uma piscina bem confortável, que tem bancos, hidromassagem, tem a prainha. E essa questão aqui, esse muro de pedras também, que a gente utilizou para que não ficasse uma parede, simplesmente uma parede, né? O corrimão, em vez de fazer simplesmente um corrimão, a gente trabalhou com vasos de vegetação. Então, assim, é uma área que realmente é para aproveitar, né? Para, assim, para encher os olhos e ao mesmo tempo para ficar confortável. E falando em encher os olhos, gente, a cor dessa piscina aqui, né? Olhando de perto, eu não sei vocês no vídeo também, né? A cor é uma cor bem diferente, tem aquele clima de praia, é um revestimento que o pessoal encontra na panorama também. Sim, essas pastilhas são umas pastilhas da Bela Mari, elas são no azul maragogi, né? A cor é maragogi e ela, assim, ela é diferente, ela dá um efeito, tanto um efeito para o azul, dependendo da incidência do sol, às vezes até um pouquinho para o verde, então ela muda um pouco de cor, isso que é o legal dela. E essa borda infinita aqui à frente também, tem uma vista linda? Tem. Ah, aqui não podia faltar a borda infinita, né? Porque eles têm um pouco de terreno ainda, então, assim, a ideia é que tenha uma visualização dessa borda infinita e a questão de você estar ali sentado, parado e estar enxergando todo esse mato. E aqui um espaço que tem bastante sol, vocês já perceberam, e para trazer aquele alívio para quem está na piscina também, uma peça aqui que é mais elegante também nesse sentido. Sim, aí o ombrelone a gente não teve outra escolha, tivemos que trabalhar na madeira, né? E ele é amplo, então, assim, é para dar conforto e tem que ter, sabe? O ombrelone é uma peça-chave para quem tem piscina e para a nossa região também. Agora, o pergolado naquela parte de cima, você comentou que vem no preto uma versão metálica também, para trazer mais estilo também para cá? Sim, a fachada, ela tinha esse projeto com o tirante, então a gente quis brincar um pouco com essa modernidade, né? Um tirante que segura essa ponta e ele complementou a fachada. E hoje, Julia, aqui no programa a gente falou sobre a escolha dos revestimentos, a idealização desse sonho que é a nossa casa e a Panorama nessa parceria, né? Ajudando a realizar tudo isso. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa experiência, desse momento de escolher tudo isso, o momento do projetar aquela casa dos sonhos. Então, a Panorama, ela é uma empresa que ela veio para, eu digo assim, que os concept, ele abraça os arquitetos, ele traz segurança, ele traz um ótimo atendimento, assim, eu vou lá, eu busco amostras, eu trago para o cliente, então essa parceria, essa cumplicidade que a gente tem com eles é fantástica, assim. Na nossa região, eu digo para ti que não existe empresa tão bem conceituada e uma empresa que realmente dá o suporte para os profissionais. Julia, quero aproveitar e agradecer sua participação com a gente hoje, sempre surpreendendo. A gente fala que cada projeto, um acaba, né, sendo mais encantador que o outro, sempre diferenciados também, encantando quem tem casa. Muito obrigada. Obrigada, Fran, por mais uma vez, por mais uma oportunidade de estar mostrando nossos trabalhos, né? E, assim, eu só tenho a agradecer ao Mais Casa, né, por tantos, eu digo assim, que vocês estão levando para as pessoas uma oportunidade de conhecer esses ambientes e poder, isso poder fazer com que as pessoas também tenham vontade de fazer e buscar e procurar um arquiteto, uma loja legal, né? Muito obrigada, Fran. A gente sabe que casa, né, é qualidade de vida e é onde a gente se sente bem, se sente acolhido também. E depois de tantas dicas assim, agora vamos conferir oportunidades do nosso mercado imobiliário para você que quer viver bem, confira.